Fala galera vamos conversando mais um episódio aqui de Fractório eu sou Davi você está no canal da e é a gente já experimentou várias mudanças eu estou jogando um vídeo é claro atrás do outro então assim como vocês se você não tiver muito por dentro está rolando né tá meio perdido com mudança muita coisa se mexeu você alterou e eu aproveitar aqui catar bastante isso aqui que a gente vai precisar para ver como é que anda a nossa nosso gaste de energia aqui e aparentemente aumentou a acho aproveitar e iluminar isso aqui é eu vou botar uma iluminação aqui tá eu tô aqui não dá aqui pronto deixa eu botar uma aqui noob agora foi chover aqui tá mais a minha e botar paradão isso aqui e faz a gente não tá usando cobre né eu tenho começar a me preocupar seriamente em defender essa base porque a nossa poluição está se aproximando perigosamente dessa galera aqui ó eu tô apontando aqui é então é melhor me preocupar com isso é só que eu gastei isso aqui só para modelar né filho aí não fiz dá uma olhada aqui é um murinho de pedra bom né deixa eu ver como é que tá aqui beleza catei tudo mesmo vamos fazer bastante muro vamos dar uma de trump muralha geral agora agora é bom fazer isso aqui também é que tá isso aqui em ou tem um monte de chapa aqui ó vamos roubar essa chapa é ligou cheio de chapa olha que beleza em olha que beleza em botar isso para trabalhar um pouquinho né o deus murinho murinho tá aqui ó murinho bonito morrinha deixa eu ver uma coisa aqui aqui tem uma floresta pôr que tem uma arrombada aqui né acho que vou fazer um muro mais ou menos aqui eu já teria sei lá se com medo é que tem que botar mais umas paradinhas e pra cá precisar fazer muito disso aqui é isso aqui é o bom que o raio de ação isso aqui é grande né aqui eu podia botar um murinho mesmo que eu vou tirar bota aqui mais um aqui olha que esses aliens in chover que floresta fica lá em baixo esse negócio que o petróleo está longe é um sei com espertão esses áreas né ajudar a melhorar daqui a botar aqui 10 munições por enquanto vou fazer uma uma fábrica para isso aqui não vai ter muito jeito nós vamos preparar para daqui a pouco esses aliens então para cima da gente e para cá e cá e ele eu sou seriamente em botar esse cara aqui só de marmora let's go tramp bota mais moren beleza ela fechada aqui ó e eu não cheguei fazer nada de eu tô cego em a nossa vez muro e fazendo aqui a criança que eu botar mais munição aqui também beleza não se eles ensaiarem de tentar invadir a minha base eles vão ter que dar uma contornada né vai ter muito jeito mas por favor né como é que era muda minha não tô lembrando a preenche fechar isso aqui é cara eu não lembro com o comando de wall branco em controle chove aqui a chuva jogo soltar item mostra em tanta coisa se aproveiteu ali né próxima arma agora é tab não acho que era a tá não é achei eu a esse botão não agora virou tab né ok ok eu tô pensando fazer um negócio desse aqui como é que anda que é poata a poluição a a poluição perigosamente é só aumentar que o muro trempa aqui é um pouquinho mais de muro só que a distância tá boa e mais um negocinho desse a tá eu vou pensar também dia não sei né será que eu pisar eu tomo radiação sei né aqui a gente tem muito disso deixa eu pegar aqui é bastante disso aqui é peraí vem cá o que está produzindo ainda vamos lá tá se pôr para trabalhar ó 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 topaz ó ó ó ó ó ó ó ó ó desenha bota mais uma criança dessa beleza deixa eu pegar mais fazer um caminho aqui é criando atalhos aqui cara destruir toda a natureza depois em off eu tento da aumentada nisso aqui né cara cruel cara mal grimp e se não aprova esse jogo definitivamente a jama de hora é venha eu podia passar de boa pela floresta na alma é uma clareada zinho na floresta aqui é que é bom até a gente anda mais rápido bem mais relax pega tudo que eu quero muro muro nossa então é com essa floresta denso falei que dá pra passar e nem dava não mano quebrando ela um pouquinho depois em off como eu disse eu vou dar aprimorada aqui né acho que eles para se aproximar a gente passar aqui eu botar uma outra dessa beleza bota mais munição não show é que tá aqui tá quase chegando limiar aqui da floresta começar a pensar aqui já fazer mais uma tarde duas tantas uma vez e acho que eu vou botar aqui ó botar uma aqui que a gente já começa a virar aqui a mureta faz mais mureta faz mais mureta a tem um botão para fazer isso mais rápido mas eu esqueci que é que é é a coisa fala fora da tsa rota a munição nossa criança aqui é o chico não entra porra é tirar essas floresta tinha que é só um cara mal cara destruidor bota aqui mais munição não beleza tem que fazer mais munição né uma quantidade de munição que tá fazendo aqui eu quero clicar o chip ou contra que deve ser que fazem acelerar que é isso não depois faço mais do que eu gostaria de fazer né o tempo já acabou né para variar só foi olhar o crono depois de botar isso aqui bota esse bagulho aqui é bota esse bagulho aqui é bota esse bagulho aqui não que você burra bota mais só isso aqui é bota mais isso aqui beleza tá acho que a gente já deu adiantada no próximo episódio a gente dá chove como é que tá aqui a coisa que a gente tá chegando feio aqui nos caras hein no próximo episódio a gente continua avançando a nossa base protegendo ela e será que a gente vai ter um contato com os aliens em já que a gente tá se aproximando perigosamente com a poluição sei lá mas até a próxima vai 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 Obrigado.